Olá! Você sabe qual é um dos recursos mais importantes da floresta? A água sustenta toda a vida das florestas e também abastece as nossas comunidades. Os incêndios florestais destroem nascentes e poluem os rios, causam assoreamento e enchentes. Sempre utilize práticas seguras para a destinação de resíduos e limpeza de terrenos. Continuamos juntos nesse movimento de preservação! Obrigado!